Bom dia, graça e paz da parte do Nosso Senhor Jesus a todos vocês. Nós estamos começando, recomeçando a nossa Escola Bíblica Dominical. O nosso objetivo é unir todos os esforços possíveis para que a gente também não perca esse tempo de educação, que é importantíssimo, e louvar a Deus pela vida da nossa educadora religiosa, que tem se preocupado com isso, tem se mostrado preocupado com a necessidade de a gente continuar estudando a Palavra de Deus. A gente vai voltar, a gente tem estudado a revista do Apocalipse, para toda a igreja do Apocalipse, então a gente vai voltar a estudar essa revista, você que tem essa revista aí em casa, você pode já deixá-la separada aí, junto com a Bíblia, já que estamos em EBD, já que a gente está estudando a Bíblia, estudando o Apocalipse na Bíblia, então, tanto a revista quanto a Bíblia são imprescindíveis aí para a nossa caminhada. Ok? A gente vai orar, pedindo a Deus que nos oriente, e após isso, então, a gente vai meditar, nós estamos na lição 4, a Igreja de Pérgamo. Lição número 4, a Igreja de Pérgamo. Vamos orar? Deus, obrigado a mais esse momento que o Senhor nos dá, de oportunidade de lermos, estudarmos a Tua Palavra, te pedimos que o Senhor nos auxilie, nos ajude, para que esse tempo seja um tempo enriquecedor. Que a gente aprenda mais de Ti, que a gente consiga, Deus, aprender mais de Ti, e demonstrar aos outros que vale a pena aprender mais de Ti. Assim nós choramos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, a Igreja de Pérgamo, o texto lá na Igreja de Pérgamo, está contido em Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao verso de número 17. Apocalipse 2, de 12 a 17, então eu vou ler o texto, vou ler esse texto, e depois a gente vai então entrar no estudo, né, no estudo de hoje, que é sobre essa Igreja. Tá bom? Vamos lá, Apocalipse 2, de 12 a 17, diz assim. Ao anjo da Igreja em Pérgamo escreva Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes Sei que você vive onde está o trono de Satanás Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita No entanto, tenho contra você algumas coisas Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão Que ensinam o Balaque a armar celadas contra os israelitas Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você E lutarei contra eles com a espada da minha boca Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor darei do manar escondido Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito Conhecido apenas por aquele que o recebe Que o Senhor nos faça, então, compreendedores da sua palavra nessa hora Há uma tensão aqui nessa igreja de Pérgamo Porque há uma orientação clara do que se ouve Mas o que se ouve não é traduzido em prática A igreja de Pérgamo é uma igreja que sabe muito bem o que precisa fazer Sabe muito bem como fazer Mas ela não faz, ela não pratica Ela sabe que, de fato, há uma necessidade de mostrar-se como igreja de Cristo Igreja de Jesus Mas a maior parte do tempo, ela pratica coisas diferentes Ou ela age de forma diferente E quando eu estou falando de prática, não é prática da lei Jesus deixou claro, enquanto esteve aqui Que a gente deveria ser melhores que os fariseus e os mestres da lei Com relação ao cumprimento da lei O que Jesus estava querendo dizer, no primeiro momento O que as pessoas estavam ouvindo É que você deveria cumprir toda a lei E cumprir toda a lei era algo impossível A lei dizia, por exemplo, que você deveria dar oferta ao Senhor De tudo o que você ganhava O que significava isso? Você tinha que dar oferta sobre o seu salário Mas também oferta dos bois Oferta das roupas Oferta das comidas Enfim, era algo realmente muito difícil Você cumprir toda a lei Mas então como é que Jesus, dizendo Como é que quando Jesus disse Que a gente deveria ser melhor que os fariseus e os escribas No cumprimento da lei O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que Cumpra a lei em mim Em mim, em Cristo Sejam cumpridores da lei a partir de mim, Jesus E quando a gente está em Jesus Então Jesus é quem de fato nos auxilia para cumprir a lei Então a igreja de Pérgamo estava deixando de ser imitador de Cristo Estava deixando de olhar e ter a referência contra o Cristo E isso era um desafio para a igreja de Pérgamo E é um desafio para as nossas igrejas no nosso tempo Nós também estamos diante de situações em que a gente precisa imitar a Cristo E quando a gente não imita a Cristo A gente acaba saindo dessa esfera do referencial de Jesus E a gente se perde enquanto igreja E perde o sentido de igreja Mas Pérgamo não é só crítica Pérgamo tem coisas que funcionaram Que valem a pena E isso está claro aqui no texto Porque Jesus vai dizer lá na igreja Que ele sabe aonde a igreja vive Verso número 13 Sei aonde você vive Essa referência de Deus conhecer todas as coisas Ele relata isso nas igrejas Por exemplo Volta lá na igreja de Éfeso Capítulo 2, verso 2 Lá ele vai dizer Eu conheço as suas obras Deus conhece Não passa desapercebido Se você vai para a igreja de Esmirna Que é no capítulo 2, verso 9 Lá ele vai dizer que Deus conhecia Estava vendo, sabia do sofrimento da igreja de Esmirna Aqui na igreja de Pérgamo Onde nós estamos agora Está claro que Jesus está dizendo Olha, eu sei esse contexto em que você está vivendo Eu sei aquilo que você está passando E isso é impressionante Porque trazendo para a nossa realidade de igreja E de vida cristã Ele conhece as nossas motivações Ele conhece as nossas aflições Ele conhece as pressões que a gente está vivendo Ele conhece todo o nosso sofrimento Ele tem real noção A gente está vivendo esse tempo agora de pandemia E por alguns momentos Em algumas vezes Pode passar pela nossa cabeça De que isso está acontecendo E que Deus não está enxergando A Bíblia deixa claro Não somente aqui Nas cartas As igrejas Mas em todo o seu histórico De Bíblia Nós encontramos relatos claros De que Deus está sabendo de tudo Que Deus conhece tudo Que nada está passando Desapercebido E aí na igreja de Pérgamo O texto vai dizer Que a igreja Jesus sabia Onde a igreja estava Ou onde eles estavam vivendo Mas que mesmo vivendo onde eles estavam vivendo Eles estavam permanecendo E sendo fiéis E aí Qual é o local que ele está vivendo Olha só que interessante Verso 13 Sei onde você vive Onde está o trono de Satanás A expressão é essa O trono de Satanás O que significa viver Onde está o trono de Satanás O que significa essa expressão O trono de Satanás O trono de Satanás É como uma pressão É como uma realidade de sedução O trono de Satanás É quando Há uma realidade externa Que está pressionando O máximo possível Para que a parte interna Que no caso é a igreja Se rompa Perca a sua razão Perca a sua existência O Pérgamo Era um centro de paganismo religioso Em Pérgamo Ficavam grandes centros religiosos De templos de adoração E no meio dessa bagunça Que era a cidade Lá estava uma igreja E lá estava uma igreja Que diz lá o texto Que Jesus sabia Por que estava lá Ela não estava lá Passando batido Ou se perdeu E foi parar lá Não Ela estava lá E Jesus sabia Que ela estava lá E mesmo no meio Desse misticismo Mesmo no meio Desse paganismo Mesmo no meio Das mentiras religiosas Mesmo no meio Da perseguição Mesmo no meio Da sedução Para que o povo de Deus Se perdesse Caísse em descrédito Mesmo no meio Disso tudo A igreja Era Orientada E Jesus percebia isso Que era uma igreja Que permanecia Essa é a expressão Que ele vai usar Ele vai usar Sei onde você vive Verso 3 Onde está o trono de Satanás Contudo você permanece Fiel Ao meu nome E não renunciou A sua fé em mim Nem mesmo Quando Antipas Minha fiel testemunha Foi morta Nessa cidade Onde Satanás Habita Então Olha que interessante A igreja está lá Vivendo todo esse processo Toda essa Essa bagunça Que era a cidade Todas essas propostas Que estavam diante dela Diante dos cristãos Que lá existiam Mas ainda assim Esses cristãos Eles permaneceram fiéis E isso é muito importante A gente Esse momento É muito importante Porque Deixa claro Que Deus não está tirando A igreja de pé Num daquele local Horrível Absurdo Ruim Que propaga A idolatria Tirando eles dali Para eles viverem Num ambiente Mais tranquilo Mais Apaziguado Essa não é a realidade E não é a realidade De muitas igrejas Porque todas elas Têm suas singularidades Nós estamos inseridos Num ambiente Em que Necessariamente Externamente Vai se propagar Algo contrário Muitas vezes Enquanto sociedade Aquilo que é fé cristã Mas O correto É a gente estar lá É permanecer lá É não sair de lá A ideia aqui Não é que Jesus Está dizendo Para essa igreja Olha, vocês estão De parabéns E como prêmio Eu vou tirar vocês daqui E vou botar vocês Num local tranquilo Que não haja problema Não é isso Que Jesus está fazendo E não é isso Que ele está Promovendo Ou propondo Para essa igreja Ele está dizendo Olha, você está Nesse ambiente E eu louvo a Deus Pela tua vida E vocês vão continuar lá Vocês vão continuar lá Trabalhando E apresentando O evangelho de Jesus E eles Permanecem lá Defendendo a fé E isso também É importante Porque Defender a fé Não é defender Jesus ou Deus Nós não fomos chamados Para defender a Deus A Bíblia deixa claro Que Jesus É o nosso advogado Você tem alguém Que tem que defender Alguém aqui É Jesus Que defende a gente Deus é o nosso juiz Ele é que tem Essa prerrogativa De defender O seu povo Não o contrário Nós defendemos A nossa fé Nós Nós Usamos O conhecimento Usamos De sabedoria Para que aquele Que pedir a nós A razão Da nossa existência Nossa fé A gente tenha condições De apresentá-la Então defender a fé Não é a gente sair Por aí brigando Com todo mundo Que é contrário A nossa fé Defender a fé É ter Perdão Defender a fé É ter as nossas raízes Bem fincadas Para que no momento Em que alguém Chegar até nós E nos interrogar Querer saber Da nossa fé A gente sabe muito bem Apresentar a nossa fé E aí o texto Vai dizer Que Que eles Permaneceram Fieis Ao nome De Jesus Permaneceram Sem abrir mão Do conteúdo Da fé Permaneceram Exclusivos A Cristo E isso Realmente É muito Impressionante Mas tem uma Divertência E a Divertência Aqui Mostra o que Que de fato Faltava Para que a igreja Se tornasse Uma igreja Realmente Extraordinária Verso 14 Verso 14 Vai dizer No entanto Tenho contra você Algumas coisas Você tem aí Pessoas Que se apegam Aos ensinos De Balaão Que ensinou Balaque A armar ciladas Contra os israelitas Induzindo-os A comer alimentos Sacrificados A ídolos E a praticar Imoralidade Sexual Você deve conhecer Imagino que você conheça Números 22 a 25 Conta a história De Balaque E Balaão O Rei de Moab Ele contrata Balaão Para amaldiçoar Israel Isso está em Números 22 Números 25 Balaão Ele Prostituiu Os seus dons Com o objetivo De ganhar dinheiro E O Deus de Balaão Era o dinheiro Quando Ele abria a boca Era para Maldiçoar Mas O que acontece É o contrário Ele abre a boca Mas ele só consegue Abençoar E aí E aí Balaque Fica muito bravo Com ele E Enfim Começam A brigar Mas Por ganância Balaão Aconselha Balaque A enfrentar Israel Com um exército Ou Não com um grande Exército Mas com Pequenas donzelas Sedutoras Números 25 Números 25 Conta Conta Essa história E E Essa guerra A proposta Para essa guerra É que Houvesse uma infiltração Uma armadilha Então os homens de Israel Eles começariam a participar De festas idólatras E eles iam se entregar A prostituição E Deus então Se encheria de ira Com relação A Essa Tomada atitude Do povo Do exército De Israel Por conta disso O exército Ficaria vulnerável E E Poderia correr O risco De perder A batalha Então Quando Jesus diz Aqui no verso 14 Que Que O 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 De balão De balão Aqui o texto Está dizendo Que A igreja Estava se comportando De forma mundana Estava Sendo como O mundo Estava Estava Falando E por isso Eu volto lá Quando eu comecei A A A Essa exposição Estava falando De algo Mas Estava Praticando Outra coisa Completamente Diferente Eles Eles Entendiam Que Deveriam Permanecer Com a Sua Fé Inabalável Em Cristo Mas Quando Se Olhava Para A Igreja Quando Olhava Para A Realidade De Igreja O Que Se Encontrava Era algo Totalmente Diferente Era uma Igreja Que Estava Vivendo Os Ensinos De Balaão Estavam Preocupando Se Em Viver De Forma Mundana E Aí A Gente Precisa Fazer Essa Pergunta Qual É a Promessa Restauradora De Cristo Para Essa Igreja Qual É a Promessa Que Cristo Deixa Para Ela Para Essa Igreja Especificamente Que Vive Lá Em Pérgamo Vamos Lá Qual É a Promessa Portanto Arrependa-se Senão Virei Em breve Até Você E Lutarei Contra Eles Com A Espada Da Minha Boca Aquele Que Tem Ouvidos Ouça O Espírito Diz As Igrejas O Vencedor Dare Do Maná Escondido Também Daria Uma pedra Branca Com Novo Nome Nela Escrito Conhecido Apenas Por Aquele Que O Recebe Maná Escondido Essas 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 Expressões Aqui São Ricas Em detalhes Maná Do céu O que é Maná Do céu Há Uma Necessidade De Abandonar Os Altares Idólatras Os Altares Materiais Os Altares Sexuais Os Altares Religiosos E Crer Que De fato Todo Sustento Pertence A Deus E Vem De Deus Quando A gente Fala De Pedra Branca Essa Ideia É Que A gente Vai Ter Uma Identidade Que Nos Privilegia Por Sermos De Jesus É Uma Nova Identidade E Essa Nova Identidade Mostra Que De fato Nós somos Um Novo Povo Um Novo Povo Tendo Um Só Governante Tendo Só Um Que Nos Governa Que É Jesus Então Nessas Promessas Em Cristo Nós Somos Perdoados Pedra Branca Em Cristo Nós Temos Uma Nova Identidade Por Contra Dessa Pedra Branca Em Cristo Nós Recebemos Os Privilégios Exclusivos Por Aqueles E Para Aqueles Que São De Cristo Por Isso A expressão Conhecida Apenas Por Aquele Que O Recebe Pérgamo Ele Teve Um Fracasso Por Crer Em Cristo Mas Ser Seduzido Por Aquilo Que Era As Paixões Do Mundo Pérgamo Sabia Muito Bem Tinha Muita Consciência Do Que Ele É Do Que Ela Era Enquanto Igreja Mas Pecou No Sentido De 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 Envolvido Pelas Pelas Propostas De Balaão Eu Penso Que Isso Traz Um Grande Salento Para Nós Enquanto Igreja Que A gente Precisa Também Perceber Que A gente Não Devemos Só Saber Mas Devemos Devemos Também Nos Manter Firmes E Fieis Para Praticarmos A gente Precisa Obedecer E a gente Precisa Obedecer Ao Ponto De Gerar Consequências Positivas Para O Evangelho Para O Reino E Eu Penso Que Essa É Uma Realidade No Nosso Meio Então Esse Foi A Exposição Dessa Aula De Hoje Unidade 4 Da Revista Você Vai Encontrar Lá O Material Os Estudos Necessários Para Essa Semana Semana Que Vem Nove Horas Da Manhã Nós Estaremos Juntos Aqui Novamente Com Outro Professor Para Darmos A Lição De Número 5 Tá Bom Deus Te Abençoe Que Você Tenha Um Bom Dia Daqui A Pouco Estamos Juntos Para Louvarmos Adoramos Ao Senhor No Nosso Momento De Culto Comunitário Que Deus te Abençoe Até logo